Roubo recuperado, furto recuperado. Pessoal, a maioria dos sinistros de roubo e furto, se vocês não sabem, não acaba em indenização, mas sim acaba com o cliente, a polícia, a seguradora encontrando a moto nos dias sequentes do evento. E o que acontece se recuperarem tua moto? A seguradora vai te pagar, não vai te pagar? E eu vou explicar agora sobre uma coisa muito comum, que é o roubo e furto recuperado. Isso é tão comum que eu tive um cliente de São Paulo, de uma Bajaj, Dominar 400, que teve ela quatro vezes roubada e recuperada. Quatro sinistros ele teve no mesmo período, no mesmo ano. Roubaram, recuperaram, furtaram, recuperaram, roubaram, recuperaram, furtaram, recuperaram. Aqui falta peça, embaixo falta peça, isso daqui está todo destruído, o do outro lado está solto, o estúdio também. Os dois miolos estão estourados, manete, o feio aqui da frente está dentro dos lados, os dois manetes, o encosto de trás arrancaram, a placa arrancaram, o escapamento está todo arranhado, completamente arranhado, essa peça aqui já está condenada. Eu não sei se zoaram mais aqui, mas pelo menos o cabo do ABS já era, mas não sei se tem que arrumar mais alguma coisa aqui. O painel não está funcionando direito. Eu não olhei embaixo do banco ainda. Está tudo estrado aqui embaixo do banco também. E o que aconteceu com esse cliente? Bom, nas três primeiras, os danos foram muito pequenos, então não valia a pena acionar. Só para vocês entenderem, se você tem um seguro só de roubo e furto da Suhai e acharem a tua moto destruída, você sim vai receber. Muita gente não sabe. As pessoas têm aquela cultura de, ah, o seguro de roubo e furto? Se encontrar minha moto, vão me devolver ela no status que encontraram ela. Não é verdade, pessoal. Isso não é verdade. Se você tiver um roubo e furto, no momento que for recuperada a sua moto, vai passar por uma vistoria. E se você tiver, por exemplo, a franquia do seu casco, você paga a franquia e a companhia arruma a sua moto. Se a sua moto estiver danificada de uma maneira que não tenha como voltar ao status quo antes, não tenha como recuperar ela ou o custo seja muito alto, você recebe a indenização. Mesmo que você tenha só o seguro de roubo e furto. Mesmo que você não tenha coberturas maiores. Mesmo que você não tenha um seguro completo. Você não precisa ter um seguro completo para que no roubo recuperado, você receba a indenização por sua moto estar avariada. Um exemplo. Vamos dar um exemplo de um cliente que tem uma BMW. Só para vocês entenderem. Duas motos, o que mais acontece é isso? G310, GS e Dominar 400. Essas duas motos é o que mais acontece. O roubo recuperado. O pessoal rouba, vai zoar com ela, vai fazer um assalto, vai fazer alguma coisa e depois despacha essa moto. G310, GS e a Dominar 400 são as motos que mais têm incidência de roubo recuperado. Tanto que quando tem um roubo e um furto dessas motos, já comunica com a companhia e já fala para o cliente, espera que nos próximos dias podem recuperar ela. E cara, é batata, como a gente fala aqui no Sul. Quase sempre recupera esse tipo de moto. E aí muitas vezes recupera ela avariada. E o que você tem que fazer no momento? Primeiro de tudo, você tem que comunicar ao seu corretor. Se você não tem corretor, aí complica. Porque você vai saber o que fazer. No momento que roubaram a tua moto, tu não tem que fazer um boletim de ocorrência, você não tem que ligar para a seguradora, você tem que chamar o 190 e comunicar à polícia, à brigada militar, ou no caso ali a rodoviária. Mas primeiro de tudo, você tem que comunicar isso. Posterior a isso, você tem que comunicar à companhia de seguro. Comunicou à companhia de seguro, roubaram minha moto, tal, tal, tal. Por quê? Só para vocês entenderem, as companhias de seguro têm equipes para recuperar os veículos. Existem equipes para recuperar. A moto foi roubada em tal região, eles já sabem aonde essa moto vai estar. Por conta de todo o histórico, as seguradoras existem equipes de recuperação de veículos. E essas equipes são acionadas. roubaram tal moto em tal bairro em São Paulo, em tal bairro no Rio de Janeiro. Eles já sabem certinho para onde vai ser deslocada essa moto. São muito sinistros no país, pessoal. É uma moto, um exemplo em São Paulo, todos os dias, nas 24 horas, é uma moto a cada 7 minutos roubada. É muito, é muito, é muita coisa. Roubada e furtada, no caso. Bom, dessa questão da recuperação, no momento que você tiver um roubo e furto, 190, comunica a companhia, fala com o seu corretor e depois, com calma, com tranquilidade, depois que baixou adrenalina, faz o boletim de ocorrência e conta o que aconteceu. Posterior a isso, a companhia tem de 3 a 7 dias para encontrar a sua moto. Encontraram a moto no segundo dia. Show de bola. Vamos recuperar a moto. A moto está totalmente destruída. O que acontece? Liga para o corretor. Fala, Renan, como é que está? Beleza? Renan, encontraram a minha moto. Que bom, fico feliz. Vamos resolver agora. O que houve? A moto está destruída. Sem problema nenhum. Faz o orçamento na concessionária, manda o orçamento em caminho para a companhia, eles vão te indenizar. É isso que acontece. Ah, mas eu tenho um seguro completo e eu quero que seja arrumada a minha moto. Ok. Tudo certo. Nós vamos comunicar à companhia, vai ser agendada uma vistoria, vai ser aberta o sinistro e informado a oficina para o vistoriador da companhia ir lá vistoriar. Vistoriou? Troca de peça, paga a franquia, está com a moto liberada. Lembrando que roubo recuperado não fica no documento como veículo sinistrado. Não fica. Fica um histórico que esse veículo já passou por um roubo, vai aparecer a data que foi roubada, a data que recuperaram, mas isso não deprecia o veículo. Não tem um histórico de um exemplo. Ah, a companhia não vai mais querer aceitar depois que roubaram o veículo. Não é assim, pessoal. Não é assim mesmo. Ah, então as companhias de seguro, elas têm, só para informar vocês, equipes para recuperar. Depois de recuperado, você tem total direito de ir lá e fazer uma vistoria, ver se está tudo ok, e reivindicar caso a tua moto esteja destruída, para que seja indenizado. Ah, isso é muito importante. Muita gente não sabe disso. Muita gente acha que o seguro de roubo e furto é só para roubo e furto. Ah, roubaram a moto. Tomara que não encontrem. Não, pessoal. Tomara que encontrem para que a seguradora te indenize e depois a seguradora possa vender essa moto, e a seguradora possa reaver uma parte desse valor que te indenizou para manter esse ecossistema do seguro saudável. É para isso que importa. Aí você vai lá, compra outra moto, faz o seguro, a seguradora vendeu a tua moto no leilão, essa moto vai ser comprada com alguém, vai ser arrumada, vai voltar para o mercado, mas essa moto que depois que volta para o mercado volta com uma observação de sinistro. Depois, outro caso que eu tenho que falar sobre quem compra a moto de leilão, mas aí é outra coisa. Aqui nós estamos falando do sinistro de roubo e recuperar. Então, pessoal, fiquem tranquilos. Se você tem só aquele seguro da Suhai de roubo e furto e guincho, está tudo certo. Você tem uma ótima cobertura, se acharem a tua moto destruída, vão indenizar. Beleza? Entre em contato com a BNP, solicita uma cotação, fico à total disposição de vocês. O que é isso? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.